Ô, bebê, tô fazendo questão Tô passando a visão pra tu encanhar Quando eu me desapegar, não venha falar Que eu não tenho atenção pra você Tô fina semana, você quer sair, tá de brincadeira Quero namorar, largar a atitude de solteira Tô fina semana, você quer sair, tá de brincadeira Quero namorar, largar a atitude de solteira Você tem duas opção, meu coração, vai pro bailar Você tem duas opção, é meu coração, é bailão que vai ser mozão Você tem duas opção, meu coração, vai pro bailar Você tem duas opção, é meu coração, é bailão que vai ser mozão Como é ser mozão, é, como é ser mozão Como é ser mozão, é meu coração É bailar, como é ser mozão Como é ser mozão, é meu coração É bailar Oh, bebê, tô fazendo questão Tô fazendo a visão pra tu entender Quando eu me desapegar, não venha falar Eu não tenho atenção pra você Todo final de semana você quer sair, tá de brincadeira Namorar, largar a atitude de solteira Todo final de semana você quer sair, tá de brincadeira Namorar, largar a atitude de solteira Você tem boas opção, é meu coração É bailar, vai pro bailar Você tem boas opção, é meu coração É bailar, como é ser mozão Você tem boas opção, é meu coração É bailar, como é ser mozão É meu coração É bailar, como é ser mozão É bailar, como é ser mozão Obrigado.